Oi, oi, Brasil! Que felicidade, viu? Estamos todos juntos, em família, nessa data tão especial, tão representativa. Então, já chegou o Natal. E foi pelo amor que Deus sentia por nós que ele enviou o menino Jesus. E pelo nascimento dele, comemoramos o Natal. E por ele, hoje somos livres. Estamos por esse nascimento. E você pode olhar para o lado e dizer para a sua família, gente, família temperando o papo, você de casa, olha para o lado e fala, foi por nós que ele nasceu, que ele viveu, que ele morreu e ressuscitou. Somos hoje cheios de luz, de vida, de amor, de misericórdia. Hoje somos livres! Qual história de Natal marcou a sua vida? Com quem você estava? Quantas vezes você vai contar essa história na sua vida? Ou você pretende conquistar outras histórias? Dê uma mensagem muito especial, de duas pessoas muito amadas, Beatrice e Ricardo. É com vocês, Rodo VT! All be back! Ah não, esse é outro filme. Olá, Ariane, minha amada irmã. Estou aqui para te desejar um Feliz Natal. Um excepcional 2021. Mas excepcional do lado bom, né? Que vamos combinar que 2020 não ajudou muita gente, não. Mas foi ótimo, foi muito legal estar novamente aí ao seu lado, ao lado de todo mundo, né? Toda a família. E esperamos, né? Nos encontrar, talvez, aí nesse Natal. E um Feliz 2021 para você e para toda essa galera aí que acompanha o Temperando o Papo. Já há 14 anos, né? De estrada. Eu acho que tem uma galerinha aí que está aqui do lado de cada tela para contar uma historinha, né? Valeu! Fica com Deus! Oi, Tia Ariane! Eu quero desejar para você um ótimo Natal. Estou com muitas saudades. Muito obrigada por todo o seu carinho que sempre deu para mim quando eu ia ir. Muito obrigada. Beijos! Bate forte, coração, né? Isso aí! Esse 2020 realmente foi um ano de aprendizado para todos nós, mas estamos vencendo. Muitas bênçãos, Bia, você, sua princesa, amor, é tudo que você mais merece nessa vida, viu? Amo vocês, um beijo muito especial. E o que seria de nós se não fossem as pessoas? O que seria de nós se não tivéssemos a família, amigos para nos dar as mãos? O que seria de nós se não fosse Deus para nos dar estrutura? O Natal é importante para você, tá gente? É um dia mais que especial. Vem aqui, papai! É um dia mais que especial. Então, estamos fazendo festa aqui no Temperando Papo, comemorando o Dia de Jesus. E hoje, Papai Noel, já recebemos um convidado mais que especial, né? E receberemos outro, um amigo, um irmão. Ele tem uma história de fé, de vitória, que surpreende muitas pessoas. Daqui a pouco, o jornalista âncora mais jovem do Brasil, Dudu Camargo, vai estar aqui. E vamos ter sabe o que, Papai Noel? Vídeo o quê? Opa! É, quem nunca cantou no Natal, gente? Daqui a pouquinho, vamos ter como jurados a nossa produção, tá? A família Temperando Papo, que vão estar aqui participando como jurados. E eu e o Dudu Camargo, eu tenho certeza, gente, vamos desafinar. Eu não sei quem canta bem, eu sei que eu não canto. Será que o Dudu canta, papai? Eu acho que sim, viu? Ah? Eu acho que não, viu? Vamos ter uma linda receita também. Papai Noel, senta ali. Pode sentar, papai. Fica rodando aqui. A gente vai ter uma linda receita também com o nosso chefe Rogério. Vai ser uma tábua de frio, gente, especialmente feita para você, para os seus convidados. E chefe, vai ser uma tábua de frio e vai ser num formato de? Formato de árvore de Natal. E essa daqui até lembra um pouquinho uma guirlanda, se você repara bem. É verdade. É? Então dá para usar isso aqui para ano novo, vai ser aqui para Natal. Mas só tem coisa gostosa. Gente, só coisas gostosas, a gente vai falar todos os ingredientes para você e como que você pode montar essa tábua linda para você, para vender, para visita, para você. Não é mesmo? De 30 a 60 gramas de cada coisa, é uma enorme. É? E quanto a gente gasta para fazer toda essa tábua? Olha, para fazer as duas aqui de custo, basta na média de 100 reais. 100 reais? Duas tábuas enormes. Fantástico. Se a gente fosse comprar, né? Se eu comprar, eu gastar uns 300. É verdade, uns 300 reais, aí uma grande economia. Bom, calma, eu já volto, tá? Tô empolgada, gente, tô entusiasmada com esse Natal, que é muito bom, né? Eu amo Natal e você de casa ama Natal também? E que tal agora a gente receber meu amigo, meu irmão? Ele tem uma história de fé, de vitória, de superação, ele surpreende. E é o jornalista âncora mais jovem do Brasil, Dudu Camargo, meu amor. Olha só. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Ela tá dançando? Dancinha, dancinha de Natal. Ela tá animada hoje, viu? Eu já tô, já tô no clima do videoquê. Ah, verdade. Daqui a pouco você vai ver gente cantando aqui numa disputa, vai ter jurado, vai ser estilo show de calouros e tal. O nosso diretor Pedrinho deve se lembrar, porque ele era dessa época lá, do show de calouros e tal. Mas, ó, é... Ari versus Dudu. Faz um apoio tipo de Street Fighter, tá ligado? Vai! Nunca jogou Street Fighter? É Kung Fu. Sei lá, faz um Kung Fu. Só tem um fogo em você agora. Não, mas clima natalino é muito gostoso. É gostoso. Você tava falando aqui. É um clima de família. Eu acho que é muito bacana você, nesse momento, se reunir com as pessoas que você realmente gosta, com as pessoas que você tem contato, estar mais perto, poder desfrutar aí de uma ceia. Hoje a gente vai ter receita, vai ter dicas pra você. Doces. Doces. Aquela mesa. Aquele bolo é de enfeite ou ele dá pra comer também? Maravilhoso. Parece enfeite de tão lindo, né gente? É verdade, é verdade. Daqui a pouco eu falo pra vocês quem fez esse bolo. Será que eu gostei aqui também? Conta. É porque televisão às vezes produz, né, da câmera em diante. Aqui até no bastidor os câmeras estão produzidas, ó. Todos de gominho. Que gracinha, que lindo. Todos de gominho. A gente ganha. É a família temperando papo, gente. A gente cuida dos detalhes. Verdade. Dudu, fica à vontade. Licença, viu? Dudu, conta pra gente, assim, o Natal, né? O Natal, esse Natal, acredito que vai ser um Natal que vai marcar o mundo por tudo que tá acontecendo, o Covid, as inseguranças, né? Verdade. Mas o Natal, qual que é a importância que tem o Natal pra você, Dudu Camargo? É, olha, importância do Natal. O Natal por si só, ele já tem aquela importância muito forte que eu disse, dessa questão de família. Que não deveria só ter agora nessa época de Natal, que não deveria só ter agora nessa época de Natal, e sim, se reunir sempre, né? O próprio aniversariante do mês, que além de Jesus, o próprio Silvio Santos, teve esse comportamento com as filhas desde criança. De sempre um determinado horário do dia, tentar reunir a família em volta da mesa. Tem coisa melhor do que você comer, do que você se alimentar com a sua família, com os teus colegas, amigos, e manter essa afetividade. Que traz aí um, algo já tradicional da família, e que muito pela internet, pela modernidade, se perdeu. Agora, claro que nessa pandemia, trouxe uma lição muito importante, mas o próprio Natal, se você perceber, tem uma lição muito importante. Por quê? Nascimento do menino Jesus, aonde que ele nasceu? Uma manjedoura, num local humilde e simples, aquele que veio para nos salvar, com a importância que ele teve, tem e terá ainda na humanidade, veio de um local simples, nasceu. Ou seja, o que ele quis trazer aquilo como lição? Que não precisa de você enfeitar, ter tudo ao teu redor, para você ser feliz. Com a simplicidade, você atinge a felicidade, né, Ari? Com toda certeza, Dudu Camargo, porque às vezes a gente sempre precisa de algo a mais, para ser feliz. Ah, se acontecesse isso, eu ia ser feliz, se acontecesse isso, eu ia ser feliz, e a gente vai adiando. Não adi. E se Jesus fosse dessa época, com certeza ele ia estar, não Jesus, né, mas se a gente tivesse nascido na situação do Jesus, ia estar fazendo um coach para curar isso, não é mesmo? Exatamente, você vê que coisa. Não é? E se a gente parar realmente para pensar, que de mais importante, que de mais importa? A nossa saúde, né, a gente está em comunhão com a nossa família, vivendo bem, não precisando de muito, um teto, uma casa, nada de muito luxo. Eu me lembro, inclusive, da época em que o próprio Silvio sofreu o que sofreu lá no... Com a Patrícia? Não, com o próprio Banco Pan-Americano, naquela crise. Ah, lembro, um momento desafiador para ele. E ele, quando colocou todas as empresas à disposição, né, ele estava em Orlando, tomando um café, e de repente ele se viu naquela situação, com a família em volta, com aquele café, uma torrada, um queijo, uma manteiga, e ele falou, olha, se eu perder tudo, o que me importa tudo? Tudo está aqui, ó, meu pãozinho com a manteiga aqui, minha família reunida, um teto para eu morar e acabou. É lindo. Então você vê... Faz muito sentido. É que, às vezes, você busca, 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 mas é na simplicidade que realmente a gente encontra a felicidade, coisa simples. Dudu, assim, você tem toda a razão, e agora eu vou matar a curiosidade de quem está em casa. Eu saio na rua, as pessoas sabem, né, que a gente é amigo, e eles falam, gente, mas o Dudu é o Dudu, ou o Dudu é o Silvio Santos, né? E o Dudu tem, claro, o Brasil ama o Silvio Santos. O Silvio Santos é uma pessoa, assim, que realmente é referência por pessoa, por família, por empresário, né? Ele tem N qualidades. Mas a gente quer saber do Dudu. Ah, me conta. O Dudu Camargo, como que é seu Natal, com quem que você não abre mão de passar o Natal? Você tem um ritual, Dudu? Olha, você sabe que depois que eu comecei a fazer o jornal, né, o Primeiro Impacto, eu sempre fiquei muito limitado de conseguir viajar nessa época do ano. Eu consigo viajar, como eu fico preso no jornal de segunda a sexta, das quatro às sete e quinze, se eu for viajar de manhã pra voltar à noite, porque no dia seguinte eu tenho ao vivo, não compensa. Então, geralmente, eu viajo na sexta-feira, pela manhã, quando eu termino o jornal, e tenho até domingo pra aproveitar algum local que eu queira ir e viajar. Por isso, eu não costumo tanto viajar, mas é trabalho. E nessa época do ano, quando eu não fazia o jornal, cheguei a passar Natal e Réveillon na praia, mas sempre reunido com a família. Com a sua família. É, porque eu acho importante. São seus pais, Dudu? Você tem irmão? Todo mundo, todo mundo. Aí junta pai, junta mãe, junta avó, tia, parentes da minha avó materna, que é lá de Minas. Filho único, filho único. Mas a família em si, não digo que é uma família gigantesca, mas é uma família grande. Então, eu sempre viajo. Aí eu vou, geralmente, pra Minas, antes de começar a fazer o programa. Depois que eu comecei a fazer o ao vivo, eu não parei nem em Natal, porque vira meia-noite, virada de ano, Natal. Não, Natal você trabalha. Quatro horas da manhã eu já tô ao vivo. Então, meia-noite vira, quatro da manhã eu tô ao vivo. Ano novo também. Então, eu não consigo viajar. Ano novo também. Quanto anos já? Já quatro anos, né? Suas férias não é no final do ano, então. Não, não, não. Gente, a gente vai pra um rápido intervalo. Não saia daí, porque a gente vai voltar muito animado. Vai ter vídeo aqui pra vocês e eu quero ver o Dudu desafinar aqui, que eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Não saia daí, não. Oi, gente, eu estou aqui ao lado do meu amigo Júnior Reis pra falar pra você, te dar uma boa sugestão de final de ano. Porque final de ano, os melhores momentos a gente passa com quem? Família, amigos, pessoas que amamos, né, Júnior? Com certeza. E olha, nos panetones que é uma delícia. Vilagem, meu Deus. Olha, celebrar, sabe? Celebrar a vida, né? E ao lado também de pessoas queridas. Que coisa melhor? Não, gente, comer bem. Com ingredientes que fazem a diferença. E um presente que encanta a todos, não é mesmo? Vilagem. Pessoal, pra você que quer encomendar, é muito fácil. É só você entrar no site www.vilagem.com.br, como está escrito aqui. E aí, lá mesmo, você faz a sua encomenda online pra facilitar ainda mais a nossa vida. Isso aí, lembrando que é panetones Vilagem, né? É vilagem.com.br com dois L's, né? Pode comprar online lá. A Vilagem, ela tem o quê? Gostinho de festa, né? Hum, gostinho de quero mais. De festa o ano todo. Porque não só no Natal e no Ano Novo. É pro ano todo, gente. E aqui, eu trago pra vocês chocolate. Sabe aquele panetone de chocolate, Vilagem? Não tem igual. Equipe toda tá feliz, família toda tá feliz e você pode fazer o mesmo, tá bom? Vilagem na sua casa, todos os dias. E é 100% Brasil. Ah, maravilhoso! Júnior Reis e Vilagem pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto